Felicidade conquistada. Atendendo a pressão da sociedade, a filha de Sara Mariano foi entregue à avó materna em conformidade com a decisão judicial. Na manhã deste sábado 18, a criança de 11 anos foi entregue à avó materna, cumprindo assim a ordem judicial. O tão aguardado encontro finalmente aconteceu, e Dona Dolores, mãe de Sara Mariano, já pôde abraçar carinhosamente sua neta. Por razões éticas, o site Alô Juca optou por não entrevistar nem identificar a garota. Também evitamos discutir a morte de Sara Mariano na presença da criança. Dona Dolores aproveitou o momento para expressar sua gratidão ao doutor Marcos Rodrigues pelo trabalho desempenhado no caso. Nos próximos dias, outras pessoas deverão prestar depoimento na delegacia. O encontro entre Dona Dolores e sua neta estava programado para ocorrer na última sexta-feira, 17. Na delegacia de repressão há crimes contra a criança e o adolescente Derka. No entanto, a criança não compareceu para prestar depoimento, e a polícia civil fará uma nova convocação. Nos próximos dias, uma audiência decidirá com quem a criança ficará. Dona Dolores afirmou que a decisão final caberá à neta e aproveitou o dia para desfrutar da companhia da criança. Durante o final de semana, a menina será levada novamente para a casa dos avós paternos. A luta pela guarda da filha começou na segunda-feira às 6, onde parentes e amigos da cantora Sara Mariano se reuniram diante do Fórum Rui Barbosa, localizado no bairro de Nazaré, centro de Salvador. Durante a manifestação, os manifestantes ergueram cartazes exigindo justiça pelo assassinato de Sara e solicitando que a família de Ederlan permitisse que a filha de Sara pudesse encontrar sua avó materna. A informação foi passada pelo repórter Marcelo Castro na manhã desta quarta-feira, 15, feriado da Proclamação da República. Dona Dolores se ajoelhou e agradeceu ao ficar sabendo que a justiça determinou que Ederlan Mariano perdesse o poder familiar sobre a filha. Isso significa que a avó materna encontra a criança pela primeira vez após a morte da filha, a cantora Sara Mariano. Nesta sexta-feira, dia 17, um sentimento de tristeza envolveu a vida de Dona Dolores, mãe da saudosa cantora Sara Mariano. A idosa dirigiu-se precocemente à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente, com a expectativa de encontrar sua netinha, filha da falecida artista. A visita de Dona Dolores à delegacia tinha como objetivo acompanhar o depoimento da criança, agendado para as 15 horas pela Polícia Civil. No entanto, um desdobramento inesperado trouxe desapontamento. A neta não foi conduzida ao local para o depoimento, resultando no adiamento do tão aguardado encontro. Diante da situação frustrante, Dona Dolores retornou à residência de amigos, carregando consigo a esperança de que a oportunidade de ver a netinha ainda seria possível. O ambiente que deveria proporcionar respostas e talvez algum conforto revelou-se um palco de incertezas e emoções contidas. O episódio destaca a complexidade emocional enfrentada pela família Mariano, que além de lidar com a perda da talentosa Sara, agora encara a difícil tarefa de gerenciar as expectativas e os sentimentos da avó Dolores, que ansiava por um breve reencontro com a pequena descendente. Neste cenário de tristeza e espera, a família permanece unida, buscando forças para superar as adversidades que a vida lhes impõe. Enquanto isso, a incerteza paira sobre o destino desse reencontro tão ansiado por Dona Dolores, que apesar da decepção do momento, carrega consigo a esperança de abraçar a netinha em um futuro próximo. Após pressão da sociedade, filha de Sara Mariano é entregue à avó materna em cumprimento à decisão judicial. A criança de 11 anos foi entregue à avó materna na manhã deste sábado 18, em cumprimento de ordem judicial. O tão esperado encontro finalmente foi realizado e Dona Dolores, mãe de Sara Mariano, já deu o tão sonhado abraço na neta. Quando você viu ela, não teve jeito, lembrou de Sara, né? Com certeza. É inexplicável. A lembrança é grande. Lembrança de quando Sara tinha 9, 10 anos. É a mesma coisa, o corpinho. Mesmo a Sara, quando eu criei minha filha, dentro do primeiro dia que nasceu, eu vi. Quando eu olhei, eu disse assim, meu Deus, mesmo que está vendo a Sara. Porque eu vi ela e ela tinha 7 anos. A última vez que ela foi na minha casa, ela tinha 7 anos. Hoje ela tem 11 anos, entendeu? E aí, mas mesmo assim eu vejo que era o corpo da Sara, quando tinha os seus 9, os seus 10, os seus 11, né? Aí a mãe sempre vê e sabe e conhece a sua filha. Você também, ao advogado Marcos Rodrigues, que cuidou desse caso desde o início, que está cuidando dessa parte criminal também, que possibilitou esse encontro hoje da senhora com a sua netinha. Muita felicidade, né, Dalu? Sim. Sou muito grata pelo doutor Marcos, né? Por tudo eles terem corrido. Eu não estou pagando nada. Eles estão fazendo. É Deus que está fazendo agir na minha vida. Então, está trabalhando na mente deles. Por isso que eu cheguei até aqui, até ver minha neta. Porque Deus está em primeiro lugar na vida minha, na vinda do doutor Marcos. E que Deus abençoe todos. Isso também sou grata o Marcelo Jucas. Alô, Juca. Que ele também é uma pessoa instruída por Deus. Que Deus abençoe ele. Sou grata por tudo. Esse pastor maravilhoso, que sabe instruir uma ovelha, as ovelhas, no caminho que deve andar, entendeu? Ele é uma pessoa muito boa. Não é aquele monstro que a pessoa disse que ele tinha ajudado no caso da Sara. Não é verdade. Esse homem que acabou de ver é um homem de Deus. É um anjo do Senhor que Deus nos botou para nos ajudar. Está ele aqui. Está a esposa. E eu amei ficar junto com eles. Por causa do Senhor que eu cheguei, estou aqui. De poder estar com a neta dela. E eu estou feliz, estou grato. Quero agradecer aí a Marcelo, a toda a equipe. Agradecer também o doutor Marcos, que está desde o começo nessa... Aí lutando aí. E a doutora Soraya. Que Deus abençoe. E você, o que achou do vídeo? Participe com o seu comentário e a sua curtida, e se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Agradeço por sua participação e espero você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho